Olá galera abençoada, hoje estamos aqui para mais um vídeo de Roblox e com o desafio torta na cara no corredor Mas antes, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo E o desafio hoje vai começar assim, eu escolhi o Rafa pra me representar O Papo se representa, a Lini se representa porque ele joga no corredor, mas a Nubizona aqui né? Começou então pessoal, quem chegar por último deu a Mames ou a Lini Eu vou chegar por primeiro Pelo amor de Deus, a Lini também caiu Esse começo era só para treinar né Lini? Sim gente, só para dar uma treinadinha Lembrando que o próximo a me representar é o Elemental, que foi o segundo que entrou no servidor aí Então só vai Vai lá Rafa, me representa Rafa Gente, eu estou com muito medo de levar, eu não quero levar a treinadinha Tô vendo que vai sobrar para mim aqui Será? Já estou chegando Será? Não sei não Será? Ah não amor Ai Jesus Tem fase nova no corredor Bora, bora, bora Sim, tem fase nova eu acho Ui amor Não tem nem aqui para brincar não Mames Deixa eu colocar na tela aqui do Coloca na tela do teu parceiro aí Do meu parceiro Vai lá Rafa Olha o Rafa está Vai lá, representa a tia Rafa Gente, eu estou tentando Meu Deus pessoal Meu Deus Não posso ficar nervoso Não posso Não posso ficar nervoso Gente, eu acho que eu vou levar a turnada Eu estou te assustada Que eu vou levar a turnada Eu estou com muito medo gente Tá com medinho Nini Oh my bigode E você não está com medinho Nini? Eu não estou gente, eu estou muito honra Vai Rafa, o Rafa está paradão Não, Mami Como assim Mami? Eu estou chegando Eu acho que ele não quer me representar E o Papis já chegou E a Mami só Oh my God Ainda tem chance da Lili né? A Lili Eu estou muito honra Não, Papis é assim Ganhou eu e a Lili já levamos torta na cara De cada vez Bom, eu cheguei já pessoal Então já é Nós dois levamos Me dei bem nessa pessoal Será que a próxima também vai ser assim? Não foi dessa vez pessoal Mas como eu tenho uma chance de escolher outra pessoa para me representar Eu escolho minha amiga elemental Vamos lá Então bora pessoal Em 3, 2, 1 e já Vai lá me represente Começou, começou Começou Oh yes baby Agora eu vou ganhar Lili Você sabia que agora é a minha vez de ganhar Oh my God Mami Já estou lá na frente Deu certo não Vai pessoal Vai lá elemental Tô indo gente Ganha Meu Deus Gente Gente do céu Mãe eu estou muito ruim hoje Essa não Mãe Essa não Mãe Essa não Pera aí Pera aí Pera aí Tem que ir com todo cuidado Mãe Vai Eu acho que dessa vez vou me dar bem Eu estou sentindo Gente Estou ia sentir que vou me dar bem Bora lá Ai gente Tá chegando Mãe Vai lá elemental Ganha para mim Elemental vai cair Mãe você vai Gente eu vou perder todas eu acho Não vai não vai Eu não vou levar muito a plantada Ele vai Ele vai Ele vai Elemental não pode chegar Chegue A gente A gente começa a ficar nervoso Essa fase é difícil Gente Essa a gente faz difícil a gente aí vai me God quase caiu vai vai corredor estou a ganhar eu acho papi eu acho que eu ganhei oh my bigode my bigode agora como ele levou na primeira agora só papi leva a torta mostra o que você tem agora eu digo assim para o papi prove do seu veneno pessoal vira aí o papai noel agora quem vai me representar o lucas ricardo doido então vai lá Lucas me represente eu já tô na frente de todo mundo não pense que você pode ter um laser meu Deus Lucas eu estou a morrer gente eu morri eu morri de verdade quase caí gente vai lá vai lá agora dessa vez eu vou ganhar vai lá eu acredito em você Lucas essa torta tá bem gostosa pessoal mas eu não tô não tô a fim de levar mais ela gruda tudo gente e Aline que vai passar na frente Aline ah mas o ricardo doido nem se mexe eu passei por ele que 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 é isso Lucas tu paraste aí fazer o que todo mundo tá fazendo dele gente olha isso deixa pra mim você não gosta de mim Lucas ah não fase nova fase nova fase nova Lucas olha o Lucas eu não estou vendo vendo e amigo só me representando o trabalho que tem Lucas não gravar em fazida vermelha a limpa despertou o Lucas despertou 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 eu acho que ele tava dormindo ele tava virado no Cinderela é a Cinderela que dorme eu acho que sim então ele dormiu agora corra a gente morreu na eu tô caindo aqui ganhando agora eu vou pessoal com calma porque eu tenho muito estressado o lucas é aprendiz gente eu não me toquei nisso não posso escolher os aprendizes gente já aprendiz não aprendiz mas eu tenho que achar algum que é alguém que é rei ou anjo e o lucas morreu 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 vai lá pai eu gosto de você e eu já tô vazando ele tchauzinho para você aí vai tô te olhando tchauzinho possui o lucas me abandonou também agora devagarzinho eu vou escolher o jonas gente vou escolher o jonas porque o lucas me abandonou também ele me abandonou eu não posso não posso ficar sem ninguém né então escolhi o jonas 0673 vai lá jonas tu tá todo estiloso de interno eu acredito em você aline eu acredito em você também aline pelo amor de deus gente vamos ver o jonas então se a gente tá bem ele tá de boa vindo de cá de gavarinho de gavarinho de gavarinho tá devagar devagarinho mas ele tá indo indo longe ó vai lá jonas vai lá jonas ai jonas meu deus tá bom gente tá bom o que seria isto o que é dessa vez que eu vou me representar ok é isso gente vou mostrar para vocês como eu tô jogando bem vamos vai lá papis perde perde verdade agora é de um o quase morri o jonas só tá morrendo está a morrer jonas e vou na fazer uma tranquilite aqui agora ai 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 estou na fase nova e tá para bater cabeça o homem homem eu só estou a bater lá cabeçona agora o jonas tá indo bem gente o jonas tá indo bem vai vai lá jonas não sei porquê 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 isto eu estou aí meu deus bugou muito bugou tudo gente eu comecei com eu comecei indo bem meus amiguinhos estavam indo de boas e dei agora bugou tudo eu gostei mamis eu estou aí a perder e papi tu está a ganhar faltam um minuto agora vou chegar pessoal só para provar que essa já que falta um minuto quem tiver mais longe ganha tá então beleza quem tiver em primeiro lugar quando terminar o minuto quem não tiver morrido ganha fechou fechou vamos ver agora chegou se o pai passar dessa fase ele ganha eu morri já eu já não tô nesse minuto vai vai ali né vai vai morre 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 eu não estou a morrer mas não quero morrer a fase nova de novo pessoal morreu 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 ainda não vai meu deus vai lá vai morrer o pai ganhou ele ganhou 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 foi o trato o papai noel ganhou gente foi o trato que a gente olha mais longe é ganhar então eu levo torta na cara então fechou oi amiguinhos oi amiguinhos oi amigod que de lixo gente pessoal eu vou me representar eu mesmo porque não deu certo é isso aí vamos ver vai lá agora vamos lá bora então vamos agora vamos vai se representar a fase nova eu acho né e só veio fase difícil para manos aqui gente ai meu deus vamos lá eu acho que eu vou eu não desisto nem eu acredito que eu vou longe nesse corredor aí eu vou ganhar não vou levar nem tortada meu deus tá difícil vamos ali né a gente meu deus eu preciso passar dessa fase gente já vai passar amanhã mais uma das mais uma vez quase morrer vai tá dando certo meu deus ó pega pula eu posso colocar aqui não vou arriscar vai que eu tô longe assim eu vou arriscar gente do céu vamos calma vamos calma para conseguir sair da paz gente tem que vem até vai que vai vai que vai meu deus a fazer muito fácil estou sentindo pessoal que as moças vão tomar mais uma tortinha na carinha meu deus essa mas eu rebanei perdi até os meus meus corpos que eu quero uma tortita que me quero mais uma tortita Aline eu e você estamos a perder ah não ah não vale que eu faço galera será que eu ganha ganha já acaba com isso logo eu já cansei vamos acabar com esse sofrimento e estamos deitados gente não eu já levei duas vezes a mãe só levou duas né já deixa o like pessoal olha só deixa o like aqui no canal se você não deixou o like se inscreve se não for inscrito é verdade gente bora tortada na cara o nosso super mascarado vai ser a super torta de hoje pessoal vamos lá vamos lá a mascarado 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 não vai gente olha isso pessoal se você gostou do nosso vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal e não se esqueça Jesus te amo tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau pessoal tchau tchau tchau